Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Ao voltar da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Receita muito pedida por todos vocês nos comentários. Uma bomba no clube. O que é isso? Por favor, eu tenho uma fofoca pra lhe contar se ela gosta de fofoca. Não, não gosto de fofoca, não. Que fofoca. A carinha! A carinha que bobeia! China Lore. China Lore 26. China Lore 26. como aprender a programar BLEAAR como escrever fast code na python OK short cut SUCAC ty Vez reality themed for us Não, é real Baseado em fatos reais Autêntico games O vaso não, será que a gente não precisa Pra dar uns barrão quando a gente tiver lá embaixo no abrigo Não velho, é bom levar, boa O vaso não, será que a gente vai precisar Pra dar uns barrão quando a gente tiver lá embaixo no abrigo Não velho, é bom levar, boa Ele tem razão Jesus, maldôfago Ele chama de que Eu, sua puta Eu, sua puta Mas você quer me dar porcenta Eu, sua puta Eu, sua puta Eu, sua puta Vai tomar no meio do seu cu Sua piscate no caralho Vai tomar no cu de novo Ah, eu preciso um Deixa eu botar isso para mim Algumas armas Você vai botar isso para mim Algumas armas Algumas armas Algumas armas Não, mas as garotas dizem que eu sou a bomba Paródia do Racionais Olha que eu estou parecendo o brau Olha aí Você está parecendo o Zé Pedido Quando eu tento dormir A garota aberta Mas esse banger vem aqui Mano, o pior é que é bom, velho Vocês não acham bom? Eu acho bom Eu acho bom Porque God is dead, mano Pro Pro Eu Eu O negão enfiando pinto na boca O Corinthians até garganta e gozando O Corinthians engolindo pinto de negão O negão gozou gostoso dentro da boca O que é que é que é que é que é bom? Oねぇ Oh my God, Chester Stone getting ARAB money. We're getting ARAB money. What? We're getting ARAB money. Chester Stone getting ARAB. There's one thing I want y'all to know. Women. Women are so goddamn beautiful. You know why? Women don't fart. They poop. Poop. Excuse me. Mano, alguém para com a cães. Esses pães mesmo estúpidos. My time has come. Whoever holds this long stick is gay. You were always my nigga. Always always... What? Algum último desejo? Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco. Awww. A Carlinhos bebeu 4 litros de café, sendo 2 litros de cappuccino e 2 litros de café com açúcar. Tô pensando em fazer um churras. 10 quilos de linguiça pra 20 como, né? E pra você levar o troféu Silvio Santos peladinho também, champzinho, eu tenho duas cachorras pintadas para doação. Você vai querer a pintada no rabo ou a pintada na cara? Vou querer as duas, champs. E um toletão de bosta na fenda do biquíni. Ó, Carine no chat. Rasgou meu tolo e saiu banhando, matando todos os peixes com febre do rato aquático. Eu sou o Bob Esponja Calça Melada e vim contar sobre o dia que explodiu meu cu na fenda do biquíni. Eu tava fazendo um hambúrguer de cirila pro corno do seu ciriguijo. Aquele gordo do caralho. Quando vi umas bolhas de merda subindo, passando bem na minha cara. No afedou do caralho de peixe morto, parecia que o Lula Molusco tinha transado com um gamba. Quando comecei a sentir uma dor insuportável no meu toba. Senti saindo um prédio de 300 andares dele. Meu cu nunca doeu tanto. Alguém sabe o nome da música? Hã? Fiz de Esto é Fiz de Fiz de Fiz de Fiz de tem 2, two fish can someone with 2 fish can someone with 1 go hem can y u want one 2